E aí E aí Escreve aquele caderninho Nós vamos exportar Depois eu vou exportar lá na nossa sala e eu vou lá exportar Fica salvo Ainda dentro do programa Então você tem que ir em iMovie e clicar na biblioteca de projetos Olha Duda Acho que o do Ramon é esse porque ele não escreveu o nome O nome não sei Tudo bem, Camila? E a música, gente? Aham Você está falando? Consegui perceber assim, não sei de você Mas que assim O entrosamento entre eles Na turma se dão melhor E também pelas imagens Quem eles gostam, quem eles não gostam Você viu o menininho Ramon Só queria escolher a Gabi E a irmã E a Gabi escolheu ele E quando ela viu que escolheu ele Ele olhou pra mim todo assim Ah, ocupado E... E eu achei legal também o áudio A Gabi escolheu Beleza? Quero escrever A Mariana escreveu Escreve umas três vezes A Mariana escreveu Escreve aquele caderninho Escreve aquele caderninho Nós vamos cortar Depois eu vou cortar Na nossa sala E depois eu lá esporte Fica salvo Daqui, ó Pela Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti